Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo. Tô iniciando hoje mais um vídeo. Mostrei pra vocês aí de forma silenciosa como está feia a minha cozinha. Tá bem desordenada, bem bagunçada. Mas assim, não é por falta de arrumar. É porque assim, cozinha pequena, você deixa ela arrumadinha. No outro dia que a gente vai fazer almoço, que almoça, pronto, já virou aquela zona. Eu peço a você que se não for inscrito ainda no meu canal, se inscreva, curte e compartilha. Comenta aí embaixo também sugestões de vídeo que eu posso estar trazendo pra vocês. Eu vou dar um grau nessa cozinha. Eu quero que vocês acompanhem comigo. E depois aí você me fala se gostou ou não e me dê dicas, tá certo? E vou mostrar pra você também, aqui debaixo do meu balcão, faz tempo que é um sonho, gente, é um sonho de fazer um armário embutido. Porém, eu nunca tive tempo, entendeu? Nunca tive tempo de fazer esse armário. Uma vez eu fiz o orçamento, ficou bem caro, mas eu sei que na hora certa eu vou conseguir fazer. Olha aqui, pessoal. Eu tenho esse escorredor de louça aqui. Eu amo esse escorredor. Ele é todo de inox. Nossa, eu acho ele assim, muito charmosinho. Porém, ele cabe assim, ó, pouquinha coisa. E aí, eu ainda não... Nunca comprei um escorredor, né, de louça decente. Eu uso essa bacia aqui pra escorrer. Daqui a pouco eu enxugo essa louça, guardo e essa bacia normalmente eu também não deixo aqui. Aqui, ó, a minha máquina de lavar, ela fica aqui, que inclusive tô até colocando... Coloquei uma sopa pra lavar. Ela fica aqui ao lado da minha pia. Aqui na cozinha, porque eu não tenho área de serviço. Vou levantar a tampa dela aqui, porque é pra não fazer tanto barulho. Eu vou agora lavar a louça, suja que tem. Ah, aqui, essa prateleirinha... Não é que eu ache bonitinho. Não é, gente. É porque, sabe, né? Casa de pobre, a gente fica na base do improviso. É onde eu coloco minhas coisinhas. A panela elétrica, a iFry, o filtro. Bem aqui, ó, tá o liquidificador. Aqui tá a sanduicheira. Aqui tá o copo do liquidificador, que não cabe aqui no liquidificador. Aqui é uma base do filtro, que eu nem uso mais, porque eu prefiro essa de barro aqui, porque deixa a água mais gostosa. Aqui, aquilo ali é um porta-treco, porta-bagunça. Aqui pode reparar, assim, que tá uma visão bastante poluída. Quero dar um organizado, uma limpada hoje. Aqui, gente, acabamos de fazer o almoço. Aqui é que eu fritei uma bisteca. Então, tava bem arrumadinho, porém, vocês sabem, né? Aqui tem um arroz esquentado, um macarrão, feijão, o bife foi feito ali. Então, essa baguncinha, já, já, eu gosto de ver esse balcão sempre, sem nada em cima. Pra não causar essa poluição visual. Vou deixar esse balcão chicoso, pra que vocês possam ver que aparenta, assim, até a casa maior. Quando eu estava falando do armário embutido, gente, é isso. Não sei se é só aqui em casa, ou se na sua casa também tem essa mania de guardar sacola, pensando em colocar lixo. Responde aí pra mim nos comentários, se na tua casa também tem essa, essa bagunça. Aqui em casa, eu não tenho uma dispensa. Então, eu uso muito aqui, ó, essa parte do balcão aqui, como dispensa. Aqueles potinhos ali, garrafinha de leite parmalate, é porque eu estou guardando pra levar pra minha irmã, lá da chacra, pra gente fazer uns potinhos pra plantar suculentas. Caixa de isopor, normalmente fica ali, não tem onde guardar. Esse balde aqui dentro, deixa eu ver o que é que tem dentro. Mais bagunça, mais bagunça, gente. Não repara, não, porque casa pequena, e como não tem uma dispensa, a gente faz isso. Aqui do lado, eu tenho micro-ondas ali, aqui embaixo, eu tenho essa mesinha. Essa mesinha, normalmente, eu uso ela pra colocar ventilador, quando tá muito calor, ou às vezes, essa cesta de fruta aqui, quando ela tá bem recheadinha, eu coloco aqui em cima, que fica mais bonitinho. Já aconteceu de eu usar essa mesinha também como um cantinho do café. E aqui tá a minha geladeira. Vou dar um grau nessa cozinha, quero que vocês acompanhem comigo, e vejam o resultado de como vai ficar. Não saia daí, não. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. E se caso não for inscrito, eu vou repetir. Se inscreva. Gente, e voltando aqui rapidinho, eu vou mostrar pra vocês o quanto o clima hoje tá. Nossa, romântico. Aqui hoje, pra quem não mora em Araguaína, aqui hoje tá bem chuvoso, e eu vou mostrar pra vocês, eu vou lá fora mostrar, parece que o mundo vai desabar em água. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que tá lá fora. já choveu hoje, eu acredito que aí vai chover ainda mais. O tempo tá bonito, gente. Eu amo chuva. Amo chuva. Né, Monalisa? Já mostrei em outros vídeos aí, ó. Eu amo esse detergente aqui com bicarbonato de sódio. Ele é anti-odor, então tira cheiro de óleo, de gordura da cozinha. E ainda pra potencializar, eu uso sempre o vinagre. Vinagre de álcool, porque ele ajuda também a dar um brilho especial, tanto aqui no fogão, quanto no balcão. Aí eu vejo só com gotinha, uma panela limpinha. E vamos limpar. E vamos lá. Vamos lá. Aqui ó, eu vou usar esse cloroativo limpeza pesada, tira limo, branqueia, desinfeta e limpa. Tá falando que branqueia, será que eu consigo deixar esse negócio aqui branco? Não, vou deixar ele brilhoso. Não vou tirar... Não, vou deixar ele brilhoso. Não, vou deixar ele brilhoso. Não, vou deixar ele brilhoso. E essa lacraia que eu gravei o vídeo, é uma pequenininha assim, ó. Mas pena que no dia que aparecer uma aqui, mas eu não quero que apareça novamente, uma desse tamanho, eu não tava filmando nada na hora. Que inclusive eu tava, era numa ligação com a minha irmã. Eu gritei tanto, gente. Eu gritei, eu gritei, eu subi aqui em cima desse balcão aqui, fiquei em pé em cima dele. E eu falo, a Milena, mata, mata, mata. E a minha filha é mais corajosa que eu. Mas aí ela foi matar a lacraia. Quando ela viu o tamanho, pronto, acabou a coragem da mulher. Aí eu comecei a gritar aos vizinhos. Isso era de noite. Comecei a gritar, gritar, gritar. E aí, o que que acontece? O meu vizinho veio, olha, com a faca. E batou a bicha só na facada. Parece essa história de pescador. Mas não é não. O Silvano, meu vizinho, ó, mora bem aqui do lado de casa. Se ele ver esse vídeo, ou então a esposa dele, ou a filha dele, vai confirmar o que eu tô falando na verdade. Gente, aí eu mexo com essas caixas assim, ó. Morrendo de medo. Barato, essas coisas não tem medo, não. Mas agora, lacraia. Gente, eu tenho fobia à cobra. Apesar que aqui em casa nunca, ô senhor, eu não deixo não. Não deixo não, senhor, aparecer cobra aqui. Porque eu não tenho medo. Eu tenho fobia. Fobia. Com todas as letras maiúsculas. Gente, lembrando que isso aqui não é uma faxina. É uma limpezinha básica. Porque às vezes a gente fica limpando aqui só o meio da casa. E esse canto aqui, ó, fica sem limpar. Mas ainda não é uma faxina. E eu preciso dar ainda até fazer, aliás. Aqui é só pra tirar assim, só pra manter o pouco a aparência. Vem cá, mamãe, vem. Vem cá, mamãe. Gente, essa cachorra inteligente, ela sabe que tá sendo filmada. Aí ela não gosta de tirar foto e nem de aparecer. Aí ela não tem. Vem cá, mamãe. Vem cá, vem. Fala pro pessoal que tá com dor de ouvido, fala. Desde o dia que eu levei ela pra tomar banho na cháquina da minha irmã, eu acho que entrou água no ouvidinho dela. Essa cachorra tem sofrido tanto com dor de ouvido. Ai, ai. 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 Gente, infelizmente ainda vai ter que ficar assim, porque, como eu tô falando, por falta de espaço. Pronto, pessoal. Vou mostrar pra vocês o resultado do meu trabalho. Aqui ficou o balcão e o fogão muito bem limpinho. Olha só o brilho que tá o meu fogão. Aqui eu trouxe a fruteira aqui pra parte de cima, né? Anteriormente vocês viram que estava lá embaixo. Aqui estavam os pães, uns bolinhos ali no micro-ondas. Eu também já guardei lá dentro, organizadinho. Aqui, olha como que ficou o meu balcão. Gente, melhor que isso, eu não consigo. Por falta de espaço na minha casa. Mas aquelas garrafas de leite, eu já coloquei no saco, eu coloquei lá no porta-mala pra levar pra minha irmã. Pra nós duas fazermos, né? O vasinho pra suculentas. Aqui ficou assim, ó. Ficou bem limpinho, bem organizado. Esses potes aqui de vidro, eles estavam ali. E o liquidificador ficava com as partes divididas. O que que eu fiz? Trouxe os potinhos pra cá e levei o liquidificador e mais a minha garrafinha de café. Bom que ficou combinando, né? Ficou bonitinho. Então, ficou assim, ó. Essa aparência aqui, ó. Tá? Minha prateleira. Com o meu balcão. Gente, dá uma sensação de paz. Tão grande. Aí, a minha pia ficou assim, ó. Aqui é o armário. Já guardei a louça. E a pia bem limpinha. Sem lixo, como eu já falei. Tapete estendido. E assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeo assim, é só falar que eu vou gravar. Porque, às vezes, gente, isso motiva muitas donas de casa. Vou explicar pra vocês olhando no olhinho de vocês. Só um momento. Gente, desculpa. Eu vou gravar esse vídeo assim, ó. Com a carinha, com a pele bem oleosa. Porque, por mais que tá chovendo lá fora, a gente tá se movimentando aqui. E acaba suando, né? Gente, olha que cozinha lindinha que ficou. Coisinha linda de ti, mamãe. Ah, gente. Alguém me perguntou sobre esse armário. Tá? Foi eu que encapei. Eu pedi ajuda da minha vizinha, né? Porque quatro mãos trabalha melhor do que duas. Ali também eu encapei. Que, inclusive, eu vou comprar o plástico. E vou encapar essa prateleira preta ali, ó. Que eu acabei de limpar. E quando eu for encapar, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Tá certo? Resumindo aqui, eu sei que eu vou ter que cortar muita coisa desse vídeo. Porque senão ele vai ficar bem extenso. Mas me perguntaram. Wanda, por que tu resolveu gravar vídeos? Gente, por incrível que pareça. Isso é que eu tô fazendo como uma terapia ocupacional pra mim. Eu tenho ansiedade. Pré-disposição à depressão. E aí eu queria achar uma ocupação pra mim que me desse prazer. Então, assim, essa questão de vlogs. Essa questão de gravar. Essa questão de... De gravar vídeos. É uma coisa que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei desse lado de gravar vídeos. Que, inclusive, no ano passado, em 2020. Quando começou esse negócio de gravar vídeo-aulas. Gravar aulas. Pra mim foi assim. Nossa, eu amei a ideia. Amei mesmo. Que é uma coisa que eu gosto. E, às vezes, assim, o fato da gente gravar arrumando uma casa. Organizando uma geladeira. Isso, aquilo, outro. Isso serve até de motivação. Porque hoje, gente, infelizmente, as donas de casa. Mães de famílias. Elas andam. Nós andamos sobrecarregadas. A gente trabalha tanto. E chega um momento, assim, que a gente fica desmotivada. Sem vontade de fazer a nossa própria obrigação. O que foi que me despertou gravar esses vídeos? É vendo no YouTube. Outras donas de casa que gravaram vídeo. Gravam vídeo. Continua gravando vídeo. Pra poder suprir uma necessidade delas. No meu caso, é ansiedade, né? E que essa ansiedade ainda não venha a gravar ainda mais. Então, isso acabou me motivando. Na quarentena do ano passado. Eu tava, assim, bem pra baixo mesmo. Que eu cheguei até a engordar bastante. Quando eu tava, assim, lá no fundo da rede. Deitada numa cama bem desmotivada. Que eu começava a ver vídeo de dona de casa arrumando a casa. Eu me motivava. Eu sentia vontade também de arrumar a minha casa. Quando eu via uma casa bem arrumada. Eu queria arrumar a minha também. Então, assim. Eu quero juntar o útil ao agradável. Eu vou tá fazendo a terapia. E ainda assim, mantendo minha casa limpa e organizada. E quem sabe também tá motivando outras donas de casa. Não só dona de casa. Mas qualquer pessoa que às vezes tá assim, ó. De cabisbaixo. De cabisbaixo. Ansiedade com depressão. Quero dizer pra você. Levanta. Nessa vida tudo passa. Nada é eterno. Assim como o momento bom da sua vida passou. Esse momento ruim que você pode estar enfrentando. Vai passar também. O pastor Cláudio Duarte fala. Que a nossa vida é assim. Um dia tá no alto. Um dia tá no baixo. Um dia tá no alto. Um dia tá no baixo. No outro dia pode tá no baixo de novo. Mas no outro dia pode subir. No outro dia pode subir ainda mais. Então a nossa vida em cima dessa terra é assim. É oscilar. E a gente tem que procurar melhorar. Eu tenho que me ajudar. Eu não posso reparar. Opiniões negativas sobre a minha vida. Até porque eu não posso deixar a minha vida ser movida com opiniões alheias, né? Então é isso, gente. Esse vídeo já tá um pouco extenso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me deixem dicas do que vocês querem ver no próximo vídeo. E eu quero mandar um abraço pra uma seguidora minha. Lá de Ilhéus, na Bahia. É a Baianinha. Ela grava vídeos também, tá? Um beijo pra você, Baianinha. É sucesso pra você. O seu canal tem crescido muito. Sucesso pra você. Sucesso pra mim. E sucesso também pra todos nós que estamos iniciando, né? Que não é fácil, porém, aqui eu vejo mais como uma terapia pra mim. Então, eu desejo pra você, pra vocês, pra quem ainda não é inscrito. Eu desejo paz no coração de vocês. Que Deus venha abençoá-los. E tornar o dia de vocês cada um dia melhor que o outro. Um beijo no coração. E fique na paz. Tchau.